Olá, a agricultura familiar é a principal produtora dos alimentos que vão para a mesa dos brasileiros. Diferente da monocultura, esse tipo de manejo produz alimentos variados com respeito ao solo e ao ecossistema. No Brasil, a atividade envolve aproximadamente 4,4 milhões de famílias e é responsável, de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por gerar renda para 70% dos brasileiros no campo. E, de acordo ainda com a ONU, estima que 80% de toda a comida do planeta venha desse tipo de produção. Une-se a isso também o mercado de orgânicos, que tem crescido entre 15% e 20% ao ano. E é neste cenário que o ser empreendedor conversa agora com duas irmãs que decidiram atuar nesse segmento e hoje fazem a entrega de cestas de alimentos direto do produtor para o consumidor final. Elas nos contam essa história a partir de agora. Bem-vindas, Ana Cláudia e Ana Paula. Primeiro, quem vai falar primeiro? Vocês já decidiram aí quem vai me contar essa história como vocês começaram? Já sim, a Cláudia vai contar ao início. Então, olá gente, tudo bom? Nós temos um sítio, esse sítio já tem aí cerca de 18 anos, é uma propriedade familiar e aqui nosso principal trabalho é o cultivo de uvas. No começo desse ano, antes mesmo da pandemia, a gente já vinha conversando, eu e a Paula, um pouco sobre por que a gente não levava essas coisas tão boas que a gente tem aqui no sítio para outras pessoas, para outras casas, um movimento até da nossa família para outras famílias. E aí foi quando a gente acabou desenrolando isso, até porque conversa com um amigo, um amigo com outro, as pessoas gostaram da ideia e começaram a nos pedir cestas. Num primeiro momento, a gente olhou para o sítio e falou, puxa, mas eu não tenho tudo aqui dentro do sítio. E aí foi quando a Paula começou com uma ideia de juntar mais gente, de chamar agricultores da região, né, Paula? Sim. O sítio fica onde? Nós estamos aqui em Salto de Pirapora, fica muito próximo de Sorocaba. Tá ok, tá ok. E aí, Paula, qual foi então essa ideia e como você conseguiu unir os vizinhos, outros produtores nesse projeto? É, a gente tem uma região aqui muito rica, tanto na parte de fruta, como na parte de legumes e hortaliças. E aí veio essa ideia, né, como a Cláudia contou, a gente está unindo o pessoal. Então, fomos na casa de um, vendo a produção de cada agricultor e aí conversando com eles o interesse de envolver mais gente nesse projeto. E começamos bem pequenos, né? Logo veio a situação da pandemia e nossas cestas aumentaram muito com essa condição das pessoas ficarem mais em casa, evitar sair e estar recebendo isso em casa. Então, a gente acabou que meio que aproveitando esta situação para o nosso negócio crescer. E foi muito bacana isso diretamente com esse, esse contato diretamente com os produtores, porque o nosso maior mote é a questão de levar o fresco para casa. Então, o produto que é colhido na véspera chega na casa do cliente. Então, é muito difícil hoje a gente conseguir isso dentro de um sacolão, de um supermercado, né, nessas grandes redes, que o produto viaja muito tempo para chegar na mesa do consumidor. Então, a gente até brinca que quando a gente faz a entrega de manhã, a gente fala, olha, deu tempo de chegar a saladinha do almoço, deu tempo de chegar o morango da sobremesa, né, e as pessoas gostam bastante dessa situação, da questão do fresco estar chegando em casa. E aí, vocês uniram, então, durante a pandemia a esses vizinhos e você disse, olha, a ideia foi antes, mas quando vocês decidiram agregar valor ao que vocês já tinham, vocês chegaram a fazer algum planejamento? Quanto foi de investimento? Me conta um pouquinho dessa parte financeira e da gestão desse negócio. A gente parou, assim, para planejar, apesar que, assim, eu sou formada em administração e a gente sempre aprende na faculdade que planeja bastante, faz aquele planejamento estratégico gigante, né, fica ali seis meses planejando, um ano e depois sai fazendo. O nosso, ele foi meio que decolando e trocando pneu e fazendo e abastecendo em pleno voo, foi mais ou menos isso. A gente, claro, olhou para a nossa realidade, olhou para o que nós tínhamos em volta, a nossa principal preocupação sempre foi muito a questão da logística, então, até onde que eu tenho que ir para buscar este alimento, aonde que eu vou entregar e com que condição eu vou entregar. Nós aqui no sítio já tínhamos uma parte de logística muito bacana, então, caminhão, carros, que dá para fazer as entregas. Então, o nosso planejamento, ele foi mais em função dessa organização da busca e de desenvolver esses parceiros. Os parceiros, eles precisaram ter ali algumas conversas para setar a qualidade daquilo que nós queríamos entregar, então, a gente teve um trabalho forte com esses parceiros quanto à questão da qualidade, até refinar, então, houveram entradas e saídas de parceiros no começo do processo, hoje já está bem redondinho isso. E quanto a investimento, o nosso principal investimento foi em marketing e divulgação. Então, a gente fez desde trabalho com redes sociais, que foi o nosso principal, na verdade, foi o nosso principal trabalho, e a gente também fez alguns trabalhos também com o material impresso mesmo. Nós tivemos uma vantagem muito grande, que foram as indicações. O produto que a gente tem aqui é um produto muito bom e de muita qualidade, então, a indicação acabou acontecendo de uma forma rápida. Nós também tivemos investimento de freezer, de freezer, geladeira, prateleira, e algumas coisas que são mais, assim, suprimentos mesmo do dia a dia. A gente está vendo aí, meninas, uvas, né, ao fundo, essas parreiras lindas. Então, necessariamente aí no sítio a produção é de uva ou tem mais alguma outra cultura? É, nossa atividade principal aqui no sítio é uva. Nós temos alguma coisinha de hortaliça, mais que para o nosso consumo, né, mandioca, milho, mandioquinha, alguns legumes, né, a gente produz aqui, mas não é em larga escala, né? O que a gente hoje atende também o atacado é na uva, né? Então, a gente já, esse trabalho, já como a Cláudia falou, já há mais de 18 anos, iniciou isso no atacado com a uva, né? Mas agora me vem uma curiosidade, por exemplo, vocês já têm um mercado no atacado, por exemplo, de uvas. Por que então pensar, eu quero fazer de uma forma diferente, eu quero fazer uma coisa diferente, ao contrário, por exemplo, de investir para expandir esse mercado atacado de uvas. O que vocês pensaram para mudar esse viés? É, é como a Cláudia comentou no início, a gente teve muito contato das pessoas pedindo amigos, Ah, poxa, aquela laranja que eu fui lá no seu sítio e chupei aqui, tomei aquele suco, da onde que é a laranja? Ah, que salada fresquinha? A gente recebe muita gente aqui, a gente gosta de receber as pessoas, os amigos vêm, os parentes vêm, e aí isso começou a surgir. E a gente também, né, já morou na cidade grande, sabe que dentro do mercado a gente não consegue encontrar esse alimento tão fresco. Então, começou que essa situação de levar alguma coisa para um vizinho, para um amigo, para um parente, e as pessoas gostarem desse frescor, não só da uva, a nossa uva, graças a Deus, ela é bem conceituada, a gente até brinca que hoje em dia é muito difícil no mercado você encontrar um cacho de uva com um talinho verde, e a nossa uva sai daqui e vai para o mercado com um talinho verde. E a gente, quando compra uma uva no mercado, geralmente o talinho já está sequinho, porque ela já viajou há muito tempo. Então, surgiu daí, essa ideia de estar levando esse frescor para a mesa das pessoas. E aí, essa linha está muito atrelada também, que esse é o lado da entrega. Mas também a gente, esse ano, que é só uma consideração, esse ano que eu e a Paula mudamos aqui para o sítio. E a gente começou, a gente era da cidade grande, com formação acadêmica, que trabalhávamos em outras áreas. A Paula é biomédica, eu sou administradora, é bióloga, né? Eu sou administradora, e a gente começou a olhar a agricultura de uma forma muito diferente. A agricultura familiar, ela é uma agricultura em que as pessoas, elas não têm dado tanto valor, e como você mesma colocou nos números. É a agricultura que hoje sustenta a alimentação do povo. Então, a gente está aqui no campo, a gente está aqui na roça, a gente vê que as pessoas, os agricultores, eles penam demais, eles falam, puxa, eu não sei se eu vou aguentar a próxima safra, é muito difícil. Então, a gente também quis olhar para esse agricultor e conseguir levar o produto dele direto para a mesa. Porque a partir do momento que o cliente começa a comer o produto de agricultura familiar, o produto com o menor uso de agrotóxicos, o produto que é colhido dentro da safra, do ciclo natural da planta, a pessoa começa a perceber o sabor. E esse sabor é um sabor que depois ela não abre mais mão. Que aí, Cláudia, que você falou que foi a indicação, então, as pessoas percebiam esse diferencial e começaram a indicar para os amigos. Sim, hoje a gente atende, é interessante, porque às vezes a gente atende a família inteira, né? Então, os pais numa casa, e tem três, quatro filhos que são casados, a gente já entrega para a família toda. A gente passa na casa da família toda, né? Casa da família toda, vizinhos, condomínios, que a gente para num prédio e faz seis, sete entregas no mesmo condomínio. Então, tudo surgiu. Hoje, nossa lista, ela acaba aparecendo até nos grupos de WhatsApp do condomínio. A gente manda para um e essa pessoa divulga na lista do WhatsApp ali. E aí vai crescendo dessa forma. Você falou, inclusive, vocês mencionaram a questão da logística para entrega. Eu recebi um material aqui, dizendo que vocês entregam na região do ABC e aqui também na região de Campinas, e estão localizadas na região de Sorocaba. Me explica como que vocês organizam tudo isso. Originalmente, nós somos do ABC, né? Nós nascemos lá, tanto eu como a Cláudia, né? Nós somos andreenses, né? E nós já viemos para cá, para essa região, já há mais de 20 anos, né? Meu pai começou com uma chacrinha para lazer. E aí veio a oportunidade de comprar o sítio, né? E aí foi que surgiu esse trabalho na uva, né? Mas esse amor pela terra, ele existe já desde muito tempo. A gente criança já vinha já a finais de semana, passar a finais de semana na chácara e tudo mais. Então, assim, como a gente tem ainda muito o pé ainda no ABC, né? Então, essa logística, quando começamos aqui no atacado, a uva, o primeiro mercado que nós buscamos foram os compradores do ABC, né? Então, a gente começou a atender lá. Sumaré, a região de Campinas, a Cláudia, quando casou, foi morar para lá, porque o marido dela já trabalhava lá e aí ela acabou indo para lá. Então, também ficou esse pezinho, mesmo ela voltando para cá, para o sítio, ficou esse pezinho na região, a vizinhança, os amigos. Uma rede de contatos pessoais, né? Exatamente. O negócio começou com a rede de contatos pessoais. Sim, mas aí, esse transporte, vocês também pensam em toda essa logística, até porque vocês já têm essa experiência com a uva, que é um produto um pouco mais delicado, mas para que essas cestas tenham a garantia de que elas cheguem com essa qualidade que vocês prezam na casa, mesmo do consumidor que está aqui em Campinas, por exemplo. Hoje nós temos o caminhão, o caminhão baú, que faz a maior parte dessas entregas, né? Então, a gente se programa para quê? Por exemplo, sábado é dia de montarmos, de fazermos entregas no ABC. Então, amanhã, hoje nós estamos finalizando os pedidos que recebemos, já vamos passar hoje a tarde para todos os produtores, e eles sabem que eles só podem colher isso amanhã, por volta das 10, 11 horas da manhã. Que é o mais tardar para começar, iniciar essa colheita. Então, colhido é este horário que a gente vai começar a sair na casa desses produtores para ir buscar este produto. E aí, vem para cá, a gente deixa condicionado aqui, de uma maneira bem fresquinha. A gente tem aqui um galpão onde a gente coloca esses produtos, e para o final da tarde, a gente começa a montar as cestas. Então, por volta das 5 horas da tarde, 4 e meia, 5 horas, a gente inicia a montagem das cestas. E aí, a gente vai, né, início da noite, até a hora que acabar. Geralmente, é 11 horas, 10 e meia, 11 horas da noite. Por exemplo, lá para o ABC, são quantas cestas todo sábado, uma média? É uma média de 50, 60 cestas por sábado. E cada cesta, ela tem já um preço fechado, ou depende do produto que a pessoa escolheu? Depende do produto que a pessoa escolheu. A gente manda a lista e a pessoa monta a cesta da forma que ela deseja. Então, ela escolhe os produtos. Hoje, a nossa lista deve ter mais ou menos cerca de uns 35 itens, entre produtos de agricultura convencional, produtos de agricultura sem agrotóxico, e itens que são artesanais, como doces, licores, queijo, molhos. Então, o cliente pode montar a lista da forma que ele quiser. Como foi esse trabalho de convencer esse produtor rural de que ele tinha que fazer esse produto? Por exemplo, vamos falar de um doce, um produtor artesanal, que ele tinha que fazer de uma forma apresentável para o cliente, ou ele já fazia desse jeito. Vocês precisaram também mudar essa forma de pensar de alguns produtores? Olha, os doces, particularmente, um dos nossos produtores já trabalhava com doces, então ele já nos entrega isso de uma forma bem apresentável. Alguns doces são nossos aqui, nós fazemos, então nós temos receitas caseiras de vó, aquele doce de abóbora com coco. Ah, que delícia, é bom mesmo. Nós temos as geleias, que são um sucesso, e são das frutas da época, então nós fazemos as geleias de uva, sem açúcar, sem conservante, nós fazemos as geleias de amora, na época da amora, agora a geleia da blackberry, que é aquela amora negra. Então, são receitas já muito antigas de família. Agora, alguns produtores, por exemplo, produtores de queijo, eles já produziam queijo aqui para a vizinhança, para um mercado muito local, para alguém que vinha aqui em uma chacra e comprava. Então, assim, já tinha este cuidado, e a gente só precisou melhorar um pouco a questão de acondicionamento, de apresentação, de uma embalagem, padrão de tamanho, de peso, mas em relação a isso foi bem tranquilo. E tem uma aceitação muito bacana do produtor, porque ele gosta de saber que o produto dele foi tão longe, e que as pessoas gostam. Então, tem sido muito tranquilo esse ajuste com eles, foi bem tranquilo. E a aceitação também do cliente, porque, olha só, vocês começaram essas entregas em maio e já tiveram a recuperação do investimento inicial em cinco meses e parece que tem planos por aí para 2021. Me contem. Bastante, vários planos. Nosso, assim, ainda a gente quer continuar investindo bastante em marketing. O nosso principal objetivo é crescer nas regiões aqui perto, então Sorocaba, Baitu, Salto, expandir esses mercados e crescer na região do Grande ABC. Hoje, a gente recebe muitos contatos de clientes de São Paulo, até mesmo Mauá, outras regiões ali perto, que querem o nosso atendimento, mas a gente não tem ainda condição de logística. Então, o nosso objetivo é para o próximo ano expandir e ir para um pouquinho mais longe. Meninas, olha, é um prazer enorme conversar com vocês. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas muito sucesso e a gente aguarda aí que vocês possam voltar e contar para a gente, porque eu acho que ainda tem uma história aí de café da manhã para as pessoas que queiram conhecer as plantações, né? Mas aí a gente vai conversar sobre isso numa próxima oportunidade, combinado? Combinado. Excelente. E, ó, o site sai de portas abertas. Vem aqui para você colher a sua uva. Estamos em plena safra e essa é a hora de conhecer aqui. Ó, o Instagram das meninas, então, é o da roça para você. Você se escreve da roca para você, na verdade, da roca para você. E aí vocês conhecem esse trabalho das meninas de Sorocaba. Gente, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau. E no próximo bloco, o Ser Empreendedor vai conversar com o especialista do SEBRAE, falando justamente sobre essa questão de fomentar a agricultura familiar. A gente volta já já. Não saia daí. Segundo bloco do Ser Empreendedor e agora a gente vai conversar com a Cintia Marietto, consultora de negócios do SEBRAE Campinas, que vai justamente falar sobre essa questão da profissionalização do negócio do campo e como é possível fomentar a agricultura familiar. Cintia, seja bem-vinda ao Ser Empreendedor. E eu já vou pedir para você dizer um pouquinho sobre esse cenário hoje do agricultor familiar que precisa, de certa forma, expor e, consequentemente, vender os seus produtos e as metodologias disponíveis para esse segmento. Olá, boa tarde. Agradeço pelo convite. Falo em nome do SEBRAE Campinas. Realmente é um momento de oportunidade para quem trabalha no meio rural. Apesar de a pandemia ter trazido algumas dificuldades até de venda dos produtos por conta do fechamento de alguns negócios que compravam desses produtores, hoje existe uma demanda crescente de compra direta desses produtos. Então, hoje, cada vez mais o consumidor está buscando de quem ele está comprando, querendo comprar diretamente do produtor rural. Então, a gente vê um movimento de produtores. A gente tem até atendido vários clientes nossos que estão trabalhando com cestas, trabalhando com entregas, um aumento de vendas online, justamente por conta dessa nova formatação de consumo, desse novo momento. E como o SEBRAE trabalha justamente com esse produtor, até então acostumado a vender para o mercadinho de tal bairro ou, às vezes, aqueles maiores para um grande supermercado, mas que teve que, de repente, estar frente a frente com o consumidor final e agradar esse consumidor final. Exatamente, é um desafio. Para quem trabalhava, muitas vezes, com produtos no atacado, com maior quantidade, hoje vê a necessidade de se profissionalizar, buscar mais auxílio até com a gente mesmo, com o Senar, com outros parceiros, quanto à gestão do negócio, planejamento da produção, qual é a demanda do mercado, como é que ele pode compor esse mix, porque, às vezes, ele produz um ou dois produtos, e aí, às vezes, ele precisa também buscar parcerias para ter um mix mais atrativo para essas novas necessidades do consumidor. A questão de estruturar processos de entrega, a questão logística, a organização de pedidos. Então, hoje, é necessário que o produtor se organize também dessa forma internamente, crie processos e canais de comunicação. Então, ele precisa ter essa gestão do atendimento, levantar essas demandas, adequar produtos, fazer a gestão das entregas. Então, é uma oportunidade, mas com muitos desafios também. Então, a gente vem auxiliando vários produtores nesse sentido a se estruturarem, a criarem até seus canais digitais. Então, como é que eles podem divulgar o que eles estão fazendo em redes sociais, websites, lojas virtuais? Então, começando a entrar nessa onda do e-commerce. Quando a gente fala no e-commerce, as meninas que nós conversamos no bloco anterior, elas têm dois tipos de, digamos que, de publicidade. O boca a boca, que uma pessoa, elas até comentaram que, às vezes, elas entregam para famílias inteiras. E também, como uma grande vitrine, as redes sociais. E, antigamente, quando se pensava em produtor rural, você falava, nossa, como vai ser difícil. E hoje, não. Esse produtor, ele também teve que se familiarizar, por exemplo, em utilizar essas plataformas, em, por exemplo, pegar um pedido pelo WhatsApp, listas de transmissão e tudo mais. Exatamente. Então, é necessário. Não tem jeito. Hoje, a gente fala que não tem como ficar de fora desses canais. Então, se ele não se adequar, fica muito difícil trabalhar dessa forma. O boca a boca funciona? Funciona. Sempre funcionou. Que são as indicações naturais que o cliente já faz. Mas, hoje, fazendo a divulgação online, eles conseguem chegar muito mais pessoas, conseguem incentivar a venda do produto, sem depender de, ah, quando o cliente resolver comprar. Não. Quando você trabalha a comunicação nas redes sociais, usando Facebook, Instagram, WhatsApp e tudo mais, ele consegue ter uma comunicação mais ativa, desperta o interesse, atrai aquele público que ele deseja fornecer. Então, fica mais fácil fazer esse trabalho. Então, não tem como ficar de fora. Quem não é visto, não é lembrado. E o produtor está tendo que entrar nessa onda. É, mas e quando o produtor chega para vocês e diz o seguinte, eu sei produzir, mas eu não sei vender. O que o Sebrae faz? Como ele pode auxiliar? Por exemplo, quem tem essa característica, olha, eu produzo muito bem o meu produto, mas eu não sei vender ele. É, isso acontece muito. Então, ele tem duas opções, né? Ou ele vai trabalhar ele mesmo, né? Encontrar ali algum tempo para fazer essa função, ou ele vai ter alguma pessoa, ou algum parceiro para desenvolver essa parte. A gente tem capacitações em que a gente ensina, mostra quais são os caminhos, como é que ele pode se estruturar, que ferramentas ele vai poder utilizar para poder se adequar. Porque muita coisa ele pode fazer ele mesmo, né? A gente tem produtores aí que estão fazendo por conta própria, né? Outros estão buscando também serviços terceirizados para essa parte de divulgação, agências de marketing e tal. Mas nós conseguimos, sim, orientá-lo quanto a toda essa parte de criação de conteúdo, de comunicação pelas redes sociais, o que postar, como postar, como utilizar as ferramentas que as redes sociais permitem, que tipo de material produzir, que tipo de comunicação fazer. é como adequar todo esse conteúdo para o público que ele deseja atrair. Então, depende muito de onde ele está, da característica daquela persona que ele está conversando, né? Enfim. Então, a gente auxilia nesse sentido, né? Quanto ao marketing digital no geral, a gente consegue passar toda essa orientação de como fazer. Agora, eu queria que você falasse um pouco do perfil desse produtor, que a gente teve no século passado, mais para o final, principalmente lá para a década de 1970, 1980, uma espécie de êxodo. O filho do produtor rural ia para a cidade grande estudar e deixava o pai, a família, os mais velhos, produzindo lá. E agora, a gente percebe, aos poucos, que hoje muitos filhos estão voltando para tocar aquele negócio ou para reinventar aquele negócio inicial da família. Como também o Sebrae vê essa questão? Exatamente, né? Hoje, esse cenário vem mudando. Ao longo dos anos, os filhos estão vendo que existe, sim, potencial de agregar valor e de ter rendimento, lucratividade na propriedade. Porque a grande dificuldade era, antes, o produtor enxergar como é que ele poderia se diferenciar, né? Como é que ele poderia agregar valor ao produto dele? Como é que ele poderia trabalhar melhor a qualidade e tudo mais? Então, hoje, os jovens, a gente já tem exemplos de clientes, assim, trabalhando em segmentos de frutas, em segmentos de café, por exemplo, em que os filhos estão vendo como oportunidade de trabalhar melhor a propriedade. Seja agregando valor ao produto, verticalizando a produção, então, começando a industrializar aquele produto que ele já tem, seja fazendo de uma forma artesanal ou não, trabalhando o próprio turismo rural na propriedade, seja pedagógico, seja de visitação, enfim. Até mesmo exportação, dependendo do tipo do produtor. Então, existem várias oportunidades, e os canais digitais vêm ajudando muito nisso, que esses jovens estão vendo um caminho muito possível de conseguirem fazer a sua carreira ali, de trazerem rentabilidade para a propriedade. Nós temos casos, assim, de jovens de 20 a 30 anos que estão aí tomando as rédeas das propriedades dos pais. Isso é muito bacana, a gente conseguiu contribuir também nessa capacitação deles. Então, isso vem acontecendo. Cíntia, e essa volta do jovem para a produção rural significa que ele pode unir, por exemplo, uma formação acadêmica, uma especialização ao seu negócio, ao negócio da família no campo? Sem dúvidas. A gente já vê exemplos disso. Então, os jovens buscando se especializarem na área de engenharia agronômica, na área de turismo, de administração, de comércio exterior, enfim, dependendo da necessidade da propriedade. Então, eles conseguem agregar muito em termos de conhecimento, atualização, novas técnicas, novas tendências, e têm conseguido atrair público realmente para esse novo modelo de negócio que eles trazem para a propriedade, que até então tinha uma produção mais tradicional, que trabalhava em maior quantidade, sem agregar muito valor aos produtos. Muitas vezes, eles estão trabalhando também, criando suas próprias marcas, criando uma identidade, fazendo todo esse trabalho de comunicação, que é importantíssimo para agregar esse valor a propriedade aos produtos deles, né? Ana Cláudia e Ana Paula, que nós entrevistamos no bloco anterior, disseram que, por exemplo, os produtores de queijo, eles já tinham um know-how, mas, por exemplo, eles não se preocupavam muito, por exemplo, um queijo saia com 500 gramas, outro, e tiveram que padronizar também essa embalagem, padronizar a pesagem. Isso também tem essas questões com vocês? Olha, como que eu padronizo a minha produção? Com certeza, né? O SEBRAE, ele trabalha com três focos principais, que é a gestão, inovação e mercado. Então, falamos de alguns pontos de mercado, de modelo de negócio, e essa parte de inovação em processos é fundamental, justamente para auxiliar, quais são as ferramentas que eu posso utilizar para padronizar um produto? Por exemplo, ficha técnica de produto, como é que eu posso fazer essa elaboração? Então, o SEBRAE, junto com terceiros contratados, a gente tem parcerias com o SENAC, e com o SENAR, e com o SENAR, a gente consegue trazer orientações tecnológicas para esses produtores, para esses empresários que desejam trabalhar a inovação dentro dos processos, dentro das vendas, do marketing, da organização como um todo. Então, é totalmente possível a gente auxiliar nesse sentido. Chega ainda, chega ainda, Cintia, casos, por exemplo, um produtor de morango. Olha, eu produzo morango, mas eu tenho tanto de perda, não sei o que fazer. Você fala, poxa, dá para fazer geleia com esse morango. Tem como... Vocês também dão essa orientação para aquele produtor que, às vezes, não conseguiu ainda ser tão flexível? Claro. Opções de como ele pode agregar valor, como ele pode trabalhar com produtos artesanais, verticalizar a produção, sim. Nós estamos com alguns cursos em parceria também, fornecendo todas essas técnicas de processamento, por exemplo. Então, como é que eu faço esse processo fluir? Quais são os materiais que eu preciso? Qual é a formulação? Como é que eu faço? O passo a passo mesmo, procedimento em formato de curso. A gente tem essa possibilidade também pelo SEBRAE. É só buscar o escritório mais próximo que a gente vai estar à disposição. É isso que eu queria perguntar. Isso só online? Isso é presencial? Como que está hoje, até em função da pandemia? Então, alguns cursos a gente está conseguindo fazer presencial, outros híbridos, ou seja, presencial e mescla com online, e outros online. Então, vai depender muito do público, do tema do curso. A gente está com as parcerias com o Senar, por exemplo, em que a gente está conseguindo fazer cursos presenciais com até 12 pessoas. A gente tem os cursos de gestão do Empreenda Rápido, que a gente está conseguindo trabalhar com 15 pessoas na sala. Então, estamos com algumas possibilidades do presencial, mas depende muito da demanda e da programação. A gente tem todas as possibilidades que a gente quiser. Pode fazer online ou presencial. O produtor rural pode ser MEI? Para algumas atividades, sim. Então, por exemplo, para a área de apicultura. Se ele quiser também fazer, por exemplo, processamento de vegetais, ele pode ter um MEI para isso. Porque assim, o CNPJ, produtor rural, pessoa física, é só para quem cultiva produto in natura, digamos assim. Quando ele quer começar a processar ou comercializar algum produto de outra forma, existe a possibilidade também de formalização como MEI para algumas atividades. E aí, ele tem que, então, separar o seu CNPJ de produtor para o CNPJ, por exemplo, que vai processar esse alimento. Isso? Exatamente. Ele não pode usar o mesmo. É, porque a indicação é que separe, porque são atividades diferentes. Quando ele faz a abertura do CNPJ rural dele no sindicato rural, é justamente para cultivo de produtos in natura. Ele vai lá obter produto in natura. Quando ele vai processar, ele já pode trabalhar com o CNPJ de fabricação ou de comercialização de outros produtos. Porque quando tem alteração de produtos, já não é mais produto in natura. Então, ele precisa ver certinho como que ele faz essa formalização. Pode buscar o SEBRAE também para ter essas orientações. Tá, e você que está assistindo, busque o SEBRAE mais perto da sua casa. A gente vai falar aqui do SEBRAE Campinas, mas tem SEBRAE em todo o país. Em Campinas tem um 0800, algum número para agendamento, Cíntia? É 0800-570-0800, que é o contato do SEBRAE. Lá vocês conseguem fazer agendamento para qualquer lugar, na verdade. Podem entrar em contato, é a nossa central. Vocês conseguem agendar as consultorias e atendimentos. Muito obrigada pelo bate-papo e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigada em nome do SEBRAE Campinas. Um abraço. Olha, a gente fica por aqui e com certeza num próximo programa vamos trazer mais histórias de sucesso, mais dicas de especialistas. E até um próximo Ser Empreendedor. E até um próximo programa.